A vida na vida da pessoa com deficiência. Esse é o lema da ADE, a Associação das Pessoas com Deficiência de Itapema. E cabem tantas pautas e reflexões sobre essa frase que nós convidamos o presidente da ADE, o Joel Eiroff, para conversarmos mais sobre o assunto e o trabalho deles. O Rede de Inclusão já está no ar. Olá, Joel. Bem-vindo de Itapema, direto para Florianópolis. Um prazer receber você aqui. Obrigado, Michel. Obrigado à Rede de Inclusão por essa oportunidade para a ADE, que é a Associação das Pessoas com Deficiência para a Inclusão. Atuamos em Itapema, mas expandindo o nosso trabalho também. Essa oportunidade de poder falar para as famílias de pessoas com deficiência é única e importante para nós. Como que começou, então, o trabalho de vocês lá em Itapema? A ADE já existe desde 2010, 2009, na realidade. Então, toda uma perspectiva de inclusão das pessoas com deficiência. No período de 2006, 2008, foi reformulado a acessibilidade na cidade com o Parque Calçadão, que é um espaço já conhecido nacionalmente do município de Itapema. E um grupo de pessoas com deficiência, cadeirantes, primeiramente, disseram, olha, é necessário que esse espaço seja também para nós. É necessário que o banho de mar, a praia, seja acessível. Então, um grupo se reuniu e em 2010, 2009, já faziam reuniões, já estavam nessa luta por garantia de direitos. Em 2010, foi fundada a ADE, então, em 2011, começou um programa de acesso ao mar, que é o Vida na Praia. Então, vocês já participaram lá no começo dessa revitalização que teve realmente Itapema, que é linda, né? Vocês participaram colocando voz. A gente também quer usufruir desse espaço. Exatamente. Essa é a grande marca da ADE. A ADE sempre foi uma instituição de defesa de direitos. Então, ela tem uma atuação muito forte nos conselhos de políticas públicas, no conselho da pessoa com deficiência, no conselho da criança e do adolescente, no conselho de saúde, no conselho de assistência. Participou também de conselhos de perspectiva do Estado de Santa Catarina. Então, sempre tem buscado se conectar com as pessoas com deficiência, até porque é uma instituição delas. As pessoas com deficiência também estão na diretoria da ADE. e sempre buscando realmente fazer esse debate para avançar no aprimoramento da garantia de direitos. Legislações nós temos, avançamos bastante nos últimos anos em nível nacional, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, só que é necessário que esses direitos sejam realmente efetivados. E aí que vocês têm um lema muito bonito e reflexivo também, né? Pode falar pra gente? A vida na vida da pessoa com deficiência. Vale refletir bastante sobre isso, né? Que a pessoa com deficiência, ela tem limitações, mas ela é uma pessoa também com sentimentos, desejos e com direitos, né? Que devemos preservar, né? Exatamente. Essa é a grande luta da ADE permanentemente. Mais recentemente, nós iniciamos um novo programa. É um serviço, na verdade. É um serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência e suas famílias, chamado Admiráveis Famílias. É um programa que possibilita a essas famílias um acompanhamento de uma equipe multiprofissional. Temos advogado, psicólogo, assistentes sociais, educador social, oficineiros, que estão fazendo cadastramento, visita em todas as famílias do município de Itapema, buscando compreender quais são as limitações, quais são as barreiras que elas ainda enfrentam no município. E a partir desse diagnóstico, a gente faz, então, a conexão de rede com as secretarias, com o poder público, no sentido de as barreiras que podem ser superadas de imediato, a gente consegue essa parceria, né? E as barreiras são superadas, os direitos são efetivados, e aquelas que precisam de um maior planejamento são pautadas. Ou que já estavam sendo pautadas, ganham essa força de realmente dar visibilidade para as pessoas com deficiência. São famílias cadastradas? Ou a própria ADE está fazendo esse cadastro? Como que funciona para participar e ter esse respaldo desse projeto? Então, Michelle, muito interessante a pergunta. Nós buscamos, com a estratégia de saúde da família, com as unidades básicas de saúde do município, com as agentes comunitários de saúde, elas já fazem essas visitas, né? Pela própria estratégia de saúde da família, e já conheciam onde estavam essas famílias. Então, utilizamos essa parceria com a Secretaria de Saúde, também utilizamos o cadastro único da assistência social para chegar até essas famílias e também descobrimos pessoas que não estavam em nenhum desses cadastros ainda, né? Pessoas que chegaram recentemente na cidade e que ainda não tinham se conectado com alguma dessas políticas públicas. Já que estamos falando de programas, vamos falar agora aí de um, né? Que se chama Vida na Praia, que a gente começou no início do programa, já falando sobre ele ali da Orla, da Beira-Mar, e que, inclusive, foi referência no estado de Santa Catarina, uma das primeiras cidades do litoral a dar esse acesso, essa dignidade de um banho de mar para as pessoas com deficiência, né? Que bonito esse trabalho. O Vida na Praia é o nosso grande carro-chefe, assim, da ADE, né? É o orgulho da ADE, é o que fez a ADE nascer, né? O acesso a esse direito. Então, hoje, em Itapema, é uma cidade que tem um fluxo gigante de turistas durante a temporada de verão. O projeto este ano já está garantido. É um projeto que sempre tem parceria com o poder público, com a Secretaria de Turismo, com a Secretaria de Assistência, com as demais secretarias, a Secretaria de Esporte, que também sempre faz parceria para a recriação. Então, este ano já está marcado para iniciar no dia 17 de dezembro e vamos até o dia 18 de março. E atendendo, então, as pessoas com deficiência da cidade e todos os turistas que vêm para o nosso município. Chega ali no meio do ano, a gente já tem a caixa de e-mails, o telefone tocando, o Vida na Praia vai continuar, atende de novo este ano. Olha, estou vindo do Rio Grande do Sul, estou vindo de outros estados, né? E outras cidades do estado. E soube que tem Itapema, ou já participei, quero ter de novo, fazendo votos para que não acabe. E a gente sempre traz essa garantia. O projeto já tem 12 anos, não vai acabar 11 anos, não vai acabar de forma alguma. É um projeto consolidado. A gente tem dito que este direito não tem como ser retirado das pessoas que visitam Itapema, porque já se consolidou. Já é conhecido, inclusive nacionalmente, e a ideia é só realmente aprimorar, agregar novas atividades durante a temporada de verão. E aí, como que ficam os pontos? Existem pontos específicos para o acesso? Como que vocês fazem essa... Já há alguns anos, são dois pontos, um na Orla da Meia Praia e um ponto na Orla Central de Itapema. Atendimento nos sábados, domingos e feriados, com equipe também multiprofissional, que já nesse período estão fazendo o treinamento de primeiros socorros, treinamento com relação à postura, com relação à forma com que cada tipo de deficiência precisa de um atendimento e uma forma para ter acesso ao banho ao mar, a manutenção das cadeiras anfíbias, dos coletes salvavidas. Então, toda a preparação já está sendo encaminhada. E aí, vocês trabalham com voluntários? Quem são essas pessoas que fazem esses cursos para receber, para colocar ali na cadeira? Como que funciona essa parte, Joel? Nós trabalhamos com voluntários e com uma equipe contratada também. Então, nós temos alguns profissionais que são contratados pelo projeto Vida na Praia, com recursos do município de Itapema, e nós temos para complementar, então, o rodízio de voluntários da diretoria e pessoas da comunidade que querem lá dispor de um tempo, de uma tarde, para convívio com as pessoas, apresentações culturais. A gente sempre tem lá a dança como uma forma de integração, pessoas cadeirantes que vão dançar sim com outras pessoas. Então, a comunidade abraça o projeto todo ano. Acaba sendo não só um banho de mar, né? Porque a família toda participa, né? Tem esse momento de integração, de estar ali com a pessoa com deficiência, curtindo o mar, a água, mas também um momento em família junto, né? Em comunidade. Sim, a ideia sempre é, como nós somos uma entidade de assistência social, a nossa perspectiva, ela é o indivíduo, a pessoa com deficiência, o nosso usuário e a família. Então, a integração da família é muito importante. Sempre que a família chega, a família é orientada de como o programa funciona e a orientação básica é, o programa não é para a pessoa com deficiência apenas, o programa é para a família como um todo. Então, a família fica no espaço, a família interage com a equipe, interage com o seu familiar, né? Não é um espaço para que a pessoa com deficiência fique, né? Naquele espaço sozinho, só com a equipe e a família faça outra atividade durante o tempo que o seu familiar está lá. Pelo contrário, é para estar junto naquele período. É férias, férias é isso, né? É férias, é coletivo. A gente vive a praia com a família, curtindo juntos, né? Que bacana. E conta pra gente uma história, assim, devem ter sido já milhares, mas aí centenas de alguém que você lembra, assim, que algum voluntário comentou, de uma pessoa que talvez nunca nem teve acesso ao mar, nem conhecia o mar, como foi essa primeira vez. Essas histórias de não ter tido ainda acesso, todo ano tem alguma. E isso é a parte que mais emociona as equipes, né? A gente chega no final de semana, sempre faz também o diálogo com as equipes para saber o que aconteceu, como está o projeto. E tem algumas pessoas que já estão há muitos anos no projeto Vida na Praia e elas se emocionam todo ano, em todas as reuniões que a gente faz, porque sempre tem alguém que veio de algum estado, mais longe de uma cidade, às vezes até de cidades próximas, que nunca tinham visto o mar, nunca tinham tido acesso ao mar, com algumas deficiências, que têm umas limitações menores e que possibilitam essa pessoa ter algumas expressões e falas que nos deixam realmente sempre emocionados. Há alguns anos a gente tem feito atendimento de grupos de pessoas com deficiência. Então a APAI, o Movimento APAiano Nacional, abraça também o projeto Vida na Praia, traz caravanas, a gente já disse que uma caravana de pessoas da APAI, de municípios da região. Ano passado tivemos a visita da APAI de São João Batista, passou uma tarde muito agradável conosco e aí tem essa integração desses usuários da APAI que vieram de outras cidades justamente para ter esse direito garantido. A ideia também já tem se discutido, a praia está lá o ano todo. A gente sabe que tem um período que todos nós buscamos mais que é na temporada de verão. Mas também, abril, maio, junho ainda tem atividades que podem ser feitas. O projeto é Vida na Praia, não é Vida no Mar, não é só o acesso ao banho. Então a gente pensa agora para a próxima etapa da ADE, ampliar o atendimento com outras atividades de convivência no calçadão. Então a gente sabe que tem uma cultura instalada ali na nossa região da mateada, então estamos pensando de repente fazer também uma mateada, uma tarde de leitura, uma tarde de convivência para além do período de verão. Nossa, que bacana. A gente fica torcendo para que dê certo que você volte a contar para a gente mais novidades boas. Obrigado, voltaremos sempre. Muito obrigado. Joel, só conta para a gente então, deixa um recado. Quem pode ajudar a ADE? Como eu posso ser um voluntário? Porque a gente sabe que vocês estão ofertando ali amor, carinho, atenção, dedicação. Como ser um voluntário? A gente precisa muito de voluntários, isso é sempre muito bem-vindo. Pode nos procurar no telefone 4799-666-4221 ou pelo nosso e-mail, contato, arroba, adinclusão.org. Esses dois contatos, tanto para ser voluntário, como para saber mais também do projeto, para participar, até se inscrever já para o banho de mar ali com segurança. Ah, sim, é para os familiares que querem fazer contato. Não precisa fazer agendamento, mas a gente sempre recebe os pedidos de informações por esses dois contatos institucionais. Pessoas que queiram fazer doações também para a instituição. Por esses contatos a gente passa o número de conta, PIX, para que as pessoas possam colaborar da forma que elas quiserem. Voluntariando, participando, convivendo conosco no projeto. A opção é o que não falta. Não falta. Obrigada, tá, Joel, pela tua participação. E a gente encerra o Rede de Inclusão nesse clima aí, chegando o verão, e que a praia é de todos e para todos. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho